E aí, galera, que é pra vocês aí mais um Reactive. Reactive, galera, é de um som que saiu recentemente no canal do Lex Clash aí, rapaziada. É o som do Miles Morales, eu quero muito ver aí, que é do Nove Amaranha, né, que vai sair o game aí. Ele já fez aí PS5 barra PS4, ele colocou, porque vai sair nos dois consoles, né, e ele já fez um rap do personagem aí. Então tô querendo ver aí como é que vai ser, né, o Miles Morales, que é muito legal, principalmente assim, tipo, foi legal ele aparecendo ali no jogo e também tem o filme, né, do Aranha Verso, cara, que eu gostei bastante, foi em formato de HQ, né, aquele filme ficou, não é, desenho, HQ, tudo ficou muito legal, cara. Então a gente vai ver esse som agora do Lex Clash, bora. É som por quem? Beach Mix Master. Calma, eu não consigo ler aqui, mano. Quem que foi o Beach... Dark... Darv... Darkvir. Lex Clash. Muito jovem para enfrentar Tudo que o mundo jogou em mim Mas decidi e vou encarar Honrar esse manto que eu vesti Só tipo Homem-Aranha Tô voando alto Mesmo sem ter arrasa No céu me sinto uma estrela Tipo Homem-Aranha Doita vizinhança Já curti a vibe, cara, tá muito legal, ó. O flow dele tá muito legal, tá encaixando muito bem com a Beach, fazendo uma vibe muito bacana. Um herói eu busco me tornar Nada mais pode me impedir, hein? Picado por uma aranha me modificar Poderice e um Spider eu adquiri Claro que levou um tempo pra acostumar Mas assumi a resposta e hoje tô aqui Peter que me deu a mão e eu posso lutar Pra proteger o meu lar de quem vir invadir Eu tô invisível, ele nem vai me notar Eletricidade, pão do vilão pra dormir E se me derrubarem Eu sempre levanto Nada abala minha vontade de investir Eles que se calem Preto do meu manto Luto por todos que lutaram Tô tipo Homem-Aranha Tô voando alto Mesmo sem ter arrasa No céu me sinto uma estrela Tipo Homem-Aranha Doita vizinhança Reiter que me odeia Já tá preso na minha teia Tu teia Ei, cê pode ver Não vai me acertar Sentir o meu lar de mim Com um herói É o mais divertido, velho Por isso você sair voando com teia, cara? Tá maluco É muito louco Mas você é muito fraco Acha que eu tô sozinho Mas tem muitos do meu lado Dizendo pra eu ir em frente Por eles suporto tudo As lures deles são minhas Cada um parte do meu mundo Ando nas trevas Pra te salvar O seu lugar Nunca foi aqui Que o meu som Possa te abraçar Sabe o ditado De um aranha Eu nem vou repetir Acredito que seja Com grandes poderes E grandes responsabilidades Espero que está certo Eu acredito que seja isso Se eu estiver errado Alguém fala aí pra mim Qual que é o certo Porque pra mim já veio essa Cara, o gráfico Não mudou muito Tá ligado? Principalmente quem vai jogar No PS4 Mas, cara Essa pegada de Natal Neve Vai ser legal Tampou que eu comentei muito Quando tava fazendo live Vai ser muito da hora isso Isso é os membros aí No finalzinho Mostrando o Porg Reparar os danos Com agilidade E transparência É assim que a Vale Segue seu compromisso Segue seu compromisso Segue seu compromisso Beleza Vamos lá Então rapaz Esse aqui foi o rap Então do Miles Morales Do Lex Que eu acho que eu curti bastante Principalmente a vibe Eu acho que ficou muito legal Tanto o flow A voz ali Do Lex Tanto o flow Que ele fez ali Ficou muito legal Acho que encaixou Perfeitamente com a beat Deu uma vibe muito bacana Assim de se ouvir Tudo Principalmente ali Tanto o refrão Ele também Ficou muito legal A forma ali O flow Tudo Eu gostei bastante Parte de som A gente vê que ele Fala sobre a A parceria Tudo que ele teve A ajuda do Peter Parker Tudo ali Dos ensinamentos E depois Ele fazendo aquela coisa De um Homem-Aranha mesmo Proteger ali A sua cidade E combatendo ali Os vilões Em volta Também mencionando um pouco Do poder No caso da invisibilidade Ficou muito legal O som aí Feito pelo X-Rest Mas uma coisa Que eu gostei muito Foi a vibe A vibe do som Ficou muito bacana Muito gostoso De ficar ouvindo Eu gostei bastante Legal esse som E mano Esse jogo aí Não sei O primeiro Homem-Aranha Acho que vai ser bom Tá mano Eu já falei Não vai mudar Tanto o gráfico Mas o jogo É muito bom Porque eu joguei O primeiro Que foi emprestado Por o Sr. Gus Não sei se vai estar Vendo esse vídeo Mas foi ele que emprestou O Mird E eu zerei E fiz 100% Fiz 100% O primeiro Cara Porque eu gostei muito E o que eu tava falando É de voar E tudo ali O Homem-Aranha É pra mim a melhor Força de voar Cara Até no jogo Você se diverte É o jogo Que você não quer usar Fast Travel Cara Se você nunca jogou O Homem-Aranha Você tem que jogar Se você comprar O PS4 Você vai ver É o único jogo Eu acho que é o único jogo Que você não quer usar Fast Travel Todos os jogos Você quer usar Fast Travel Você quer chegar logo No lugar Mas o do Homem-Aranha Você não quer usar Fast Travel É incrível O que esse jogo Faz com você Mas é isso aí Rapalhada Nós estamos juntos Espero que vocês tenham Curtindo minha reação Se vocês curtirem Deixa o like Pra fortalecer Se inscreva aqui embaixo No canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Pra receber notificações Dos próximos reacts Beleza Então é isso aí galera Valeu Falou E até o próximo react É nóis E fui